Saia do meu gramado! Estou de olho em você, esse palhaço! Saia do meu gramado! Saia! Saia do meu gramado aí, ó, pai! O que tá fazendo aí, ó? Estou de olho em você, ó, 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 Rihanna, ó, ó, ó... Agora terminou, né? Saia do meu gramado. Que que é isso, mano? Voltei! E aí, pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um episódio de The Sims 4. Só que dessa vez, voltando com o Mark Paquerador. Lembra que no último episódio ele paquerou uma mulher, até conseguiu um namorinho ali? Pois é, e se ele... É... Pegasse mais que uma mulher? É, nem ideia! Eu falei, será? Pô, o cara tá no fim da vida. Acho que ele quer aproveitar o máximo, né? Não tem a mulher mais pra encher o saco. Morreu, partiu as botas. O que que ele vai fazer? Catar todas. É uma boa ideia, né? Mas eu não sei se vai dar certo isso. Vamos ver quantas mulheres nós podemos pegar no The Sims 4. E qual seria a treta entre elas? É as emoções, né? Vocês querem ver como que é... o que acontece? Então vamos lá, então. Vamos lá, Mark. Então vamos atrás. Vamos pegar todo mundo, entendeu? Depois que você falecer, você vai ser o Charlie Sheen. Maisie Groot Cray-Bow Maisie Groot Cray-Bow Maisie Groot Cray-Bow Bom, eu já fui recepcionado por um grande amigo aqui, né? Olha, amigão, eu quero falar com a sua mãe. É, com a sua mãe mesmo. Não tem aquela piadinha de peguei sua mãe? Então, agora vai correr mesmo. Ele já ficou bravo. Que, que? Ô, louco, pode entrar. Muito obrigado. Mas cadê ela? Nossa, mas que casarão, velho. É uma linda casa. Nossa, mas quantos andares tem? Opa, de novo. Acabou, ela não tá aqui não, velho. Partiu. Vazou fora. Falou, não, o cara quer me assediar aqui. Eu vou vazar fora. Vazou. Eu conheço você de algum lugar. E subiu. Para de me mandar mensagem. Novamente. Estou gravando. Por favor, não me incomode, seu filho da... Ok, voltando, voltando. Perdemos a mulher de vista. Parece que ela não está aqui, cara. Vamos ter que sair à procura dela. Em busca da mulher sagrada. Eu descobri que tem aqui uma trindade linda, maravilhosa. Eu gostei dela. Ok, trindade. Vou lhe usar. Vamos entrar. Vamos entrar de pouquinho. Opa. Já chamam ela aqui. Não é... É ela mesma lá. É com você mesmo que eu quero conversar, moça. Posso conversar com você? Aí o macho dela já chegou. Já ficou bravo. Não, não é seu não, né? Eu estou sentindo... Eu estou sentindo que ela é casada. Você está mais perto dela. Devia fechar as pernas e usar uma calça. Não, não é assim que se pega uma mulher. Funcionou, ela riu? Perguntar se é solteira. A palavra-chave de um relacionamento. É aquela palavra que você vai descobrir. Se ela vai ou não ficar com você. Aí ela vai te responder. Sim, é solteira. Agora aquela cantada marota, vai. Trindade. Fica comigo. Jovem adulta também. Mas você está catando menina jovem demais, cara. Jovem adulta é uma mulher de 20 a não sei quantos anos. Você é um idoso. Tem 80. Mas idade não define o amor. Depende de como ele vai reagir, né? Fazer uma piada paqueradora. Mandar beijinho. Ah, mal ela sabe a enrascada que está caindo. Estou apaixonada por você. Incrível que você falou a mesma coisa para a sua outra mulher aqui, ó. Ah, que linda a namoradinha dele. Vou colocar aqui romance. Vai ser amante. Primeiro beijo. É para quebrar mais um pouquinho, senão não vai dar certo isso aqui, né? Ela vai recusar, vai dar aquele tapinha maroto, sabe? É, já aceitou, já aceitou. Acho que vai. Acho que vai. Olha a musiquinha. Ah, foi! Ah, ela ficou apaixonada por esse barbudinho. Nossa, está sendo mais macho que o próprio filho, cara. Agora pode ir. Agora pode atascar o beijo, né? Ó, já estou sentindo o chifre crescendo. Pose sensual. Quero ver essa cena. Como é a sua pose sensual? Nossa senhora. Muito sensual. Apaixonei depois que eu vi isso. Não quer aparecer não, cara. Olha o pessoal. Ah! Ah! Pedi para ser namorada. Quer ser minha namorada, sabe? Eu estava... Não, ela hesitou de novo. Outra pessoa que hesita. Acaba de se tornar namorada. Agora vamos ver aqui. Namorada. Namorada. Já temos duas, já. Leve ela para jantar, cara. Brinca com ela, sei lá. Faz alguma coisa legal para ela ser sua amiga. É, eu não esperava por isso, mas não era para você... Traga as velas. Deixa o clima romântico. Marques Saldanha está prestes de fazer o primeiro... O quê? O Oba-Oba? Caraca, você é o primeiro? Mas como é que você teve o Eric? O Eric é adotado, gente. Já descobri isso. Ok, rolou várias coisas. Agora uma coisa curiosa. Tem mais alguma mulher nessa casa? Eu vou trair ela na cara dura, entendeu? Olha, a não ser que a gente vire gay. Não, não, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo, né? Tipo, eu quero namorar um homem também. Tá bom a minha namorada de segundo grau. O pedófilo ataca novamente. Quem é a nossa próxima... Ah! Vamos sentar aqui. Eu acho que ela tem namorado. Só acho, hein? Mas é uma boa ideia, né? A gente entrou, nem bateu na porta. É o que eu acho, né? Deixa eu ver. Não, não. Dane-se. Tô nem aí, ó. Nem tô assustado que tem um velho louco que entrou dentro da sua casa. Tá perguntando agora. É solteira? Olha lá. Já é outra que vai ser levada. Aposta que é jovem adulto. Olha lá. Jovem adulto também. Pedofilia. Usa aquela cantada marota, né? Ah! Você é meu coração, moça. Ah! Essa é esperta aí, ó. Tá vendo? Já ficou envergonhado, né? Que coisa feia. Fazer pergunta do acioso. Não é um tipo de pergunta que se faz, né? No começo. Se ela ficar... Ih, travou. Olha lá. Esse que é jogo bom. Ah! Recuperação suave. Vai lá. Fala assim, ô, desculpa aí. Foi nada. Não dá pra vocês saírem daqui? Que porra é isso? Isso é uma piada? Ficou pobre. Por que cara? Olha, agora ficou paqueradora. Agora dá pra você já... Tacar o leão na jaula, cara. Ah! Eu pensei que você era mais forte. Que você não ia cair nesse conto aí do coisa aí. Conto do Mark. Você foi ludibriado, minha filha. Ele está mentindo pra você. Ele não te ama. Não, caia nesse conto, filha. Então por que você está fazendo pra ele pegar ela, BJ? Porque é legal ver essas brigas, né? Três namoradas, três esposas. Tá difícil aqui, né? Ela é mais dura na queda. Abraçar romanticamente. Vamos atacar esse leão aí. Isso aí, rapaz. Tem que atacar esse leão aí. Abraça de novo. Dá um outro abraço. Confessar a atração. Vou falar de novo, que eu falo pra um monte de mulher. Dá outro. Não tem outra opção legal que vai fazer. Ela está envergonhada. Ah, não. Ela está animada. Porque ele abraçou ela, né? Deve ter subido a biluguinha. Ela foi... Opa! Que audácia! Por que você falou isso? Ah, ficou feliz de novo. Aqui. Pedir para se namor... Ih, rolou mesmo? Rolou o primeiro beijo? Vamos de novo. Primeiro beijo. Não, não rolou, não. A opção sumiu, né? Aqui. Agora sim. Vai lá. Agora sim. Eu vou tirar essa foto aqui. O povo vai falar. Pô, que merda é essa aí? Ó, que nem linguinha dele? Nada de língua. Nada de língua. O The Sims é assim. Nada de língua. É tudo encenado. Pedir para ser namorada. Quer ser minha namorada? Ah, hesitou de novo? Essas mulheres só andam hesitando, né? Falando, ah... Não, pode ser, pode ser. Olha, até se impressionou. Já foi na posição de acasalamento. O Mark não resistiu à posição. De novo. De novo ele é o primeiro Oba-Oba? Ah, não. É deles, né? O idiota não é o primeiro Oba-Oba do Mark. É o primeiro Oba-Oba entre eles. Rei do Oba-Oba esse menino. Tem alguma conquista para isso? Oba-Oba com 50 Sims. Não jogadores diferentes, cara. Preciso liberar essa, velho. Progresso 1? Como assim 1? Foi vários... Ah, não. Foi 1 mesmo, cara. Foi 1 mesmo. Além da... Olá, escuridão me vem a camar. Faço um sim e fazer amizade com a Dona Morte. Tenha 20 amigos... Não, tenha 20 Sims. Não jogadores como melhores amigos eternos. Olha. Coisas para o futuro. Ok, Mark. Agora que você acasalou, está na hora de vazar e encontrar outra mulher. Já temos 3, né? Eu quero ver na hora que as 3 se encontrar ao mesmo tempo, né? Ah, que bonitinho. A gente vai escolher qual vai ser a melhor mulher no final de tudo, cara. Vai ser tão lindo essa cena. E tão triste também por causa das outras, né? A sacanagem está ativada. Eu estou vindo na casa da primeira namorada dele, que é essa aqui, ó. Cadê? Cadê ela? Aqui, ó. Estou indo na casa da primeira namorada dele, bater na porta aqui e vou ficar com a amiga dela. Nossa, que... Espera que ela não esteja em casa. Ela não está em casa? Pode entrar, predador. Estão ouvindo barulhos? Eles estão no quarto. Será que é sua namorada? Ah, meu Deus! Que su... Isso anda meio estranho, né? Mas tudo bem. Apresentação para a criadora. Já começa bem, né? A amiga dela... Que susto. Pensei que era a amiga dela. A amiga dela não está em casa. Que sorte. Por que tem uma cama de casal aqui? Vocês estão dormindo juntos? Você namora a minha namorada? Ela também está me traindo, essa lazarenta? É bom ela não chegar na hora, cara. Senão vai ser louco. Fazer cócega sem piedade. Meu Deus! Estou de olho aqui. Vou ficar de olho, cara. Ela chegar, a gente corre. Ou a gente disfarça. Fala que não. Era uma... Foi uma coincidência. Cócega! Estava fazendo cócega onde? Eles estavam fazendo cócega onde? Olhar no fundo dos olhos. Aquela opção que... Ah, que linda. Já ficou um tempinho e já se apaixonou. Ela parece a Rosita do The Walking Dead, mano. Meu Deus. Que susto! Você quer ir lá no fundo, velho? Pera aí, ô louco. Agora morreu, meu. Separem, separem. Fica um pouco. Pose sensual. Por que eu fui fazer isso? Ah, meu Deus. Sua pose é um lixo, cara. Desiste. Ainda bem que os carros não são iguais ao The Sims 3. Se virasse aqui, já falei... Epa! Ah, para! Para, menino! Pedir massagem? Você devia fazer a massagem nela. Mas tudo bem, já que ela está aí. Eu não sei se vai rolar isso. Ah, vai sim. Olha lá. Onde é que está o nível do negócio deles? Levanta. Levanta. Levante e dê o seu primeiro beijo pela... Sei lá quantas vezes. Ah, pedir massagem. Perguntar se é solteiro. Não perguntei isso, velho. Eu já estou... Ah, provavelmente é. É. Porque para aceitar numa boa, devia ser mesmo. Mais um, mais um. Hum, agora sim. Mais uma foto, mais uma foto. Para a pessoa ficar assustada lá na fanpage. Falar, o que é isso, BJ? Você está transformando o Mark em um funkeiro. Nada dela. Nenhum sinal dela. Está tudo seguro. Tudo bem. Tudo, tudo bem. Acho que dá para ficar mais um pouquinho. Afinal de contas, onde ela está? Estranho. Ela devia estar aqui, cara. O silêncio nessa casa é o que me prende aqui. Entendeu? Nada do sinal dela. Ela chegou. O amigão aqui está mexendo no computador. É um nerd, né? Ué, cadê ele? Dormiu? Espera aí. Espera aí. Ah, caceta. Cagaram no vaso aqui, meu Deus. O amigão. Isso. Sorri aí porque você não vai querer sorrir na hora que você entrar no outro quarto. He, já. Já foi mais um, já? Tu é rápido, hein, moleque. Outra namorada está aí, cara. Deixa eu ver se você fez já aqui, ó. Não, é espombinhos ainda. Eu não pedi namoro. Vou lá dar um oi para ela, né? Vou dar um oi para ela, dar um beijinho e falar assim, ah, nada aconteceu aqui, tá? Tudo bem, você comigo? Oi, amor. Oi, amorzinho, tudo bem? Tudo sem controle, tá? Não tem o mesmo problema. Espera aí. Zepherino? Zepherino, Mark? Zepherino, Kleene? Zepherino, Kleene é você? Nossa, mas você está um executivo, rapaz. O que você está fazendo nessa vasta rua aqui é incrível. Você está lindo, rapaz. Eu gostei de você. Está lindo, está parecendo o Piu Daipai. Tchau, amor. Vamos falar com você. Depois eu falo com você. Preciso falar com uma moça primeiro e ela me namora aqui. Depois eu falo com você, tá bom? Cagou, ele ficou com medo. Ei, ei, moça. Moça japonesinha, tudo bom? Rolou um negócio entre a gente, né? Eu não sei se você quer, mas eu quero que você seja minha namorada. Aê, hesitou de novo. Ô, mulher esquisita, hein? Olha, nossa, mas foi rápida essa, né? Acaba de estranar. Ai, ai, ai. Pelado, não sei quantas vezes. Uma, duas, quatro. Quatro namoradinhas, quatro. E a outra não apareceu. Então, nenhum problema, cara. Não apareceu, né? Moro em um país tropical. Opa, moça. Ei, ei, moça, moça. Moça. Moça das curvas grandes. Ô, fugiu. Agora vai ser essa aqui, essa aqui eu sei que ela tem namorado. Ah, meu Deus, ela entrou. Não era pra entrar. Como é que eu vou paquerar? Uh, uma boa ideia. Vamos ver o que acontece se eu paquerar ela na frente do... Na frente dela. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Vamos ver se ela vai ficar com aquela carinha triste ou coisa assim do tipo. Ô, meu Deus. Nossa, ela falou, não, você é meu macho. Me larga. E jogou ele no chão, mas tudo bem. Ofereceu uma rosa. Vamos ver, ciúmes. Vamos ver os ciúmes. Olha lá. Ficou brava, ficou brava, ficou brava. Vamos ver, vamos ver. Vai ficar brava, vai ficar brava. Peraí, deixa eu ver a outra. A outra tá feliz ainda. Você vai ver o humor dela mudando rapidinho. Perguntar se é solteira. É casado. Falei. Mas dá pra gente mudar esse assunto, não dá? Ah, ah. Tá, ô, calma, calma. Ô, Mark, eu não quero falar nada não, mas eu acho que a sua outra mulher foi pro barzinho pegar outro. Porque ele deve ter descobrido. Que ele tá pegando todas as mulheres da cidade quase. Peraí, eu tô ouvindo um choro, cara. Ai, meu Deus. Ó, eu vou falar com o meu outro amor aqui. Ai, mamãe, dois. Tudo bom com você? Você lembra de mim ou você tá brava? Tá brava não. Ela não sabe de nada. Boa ideia. Eu vou fazer uma treta aqui, mano. Vai ter uma treta acordar essa aqui, ó. Ó, meu Deus. Ela tá muito triste, gente. Ela saiu chorando, ele tadinho. Olha lá. Nunca, nunca fere o sentimento de uma mulher, cara. Ela tá brigando. Vai terminar, vai terminar. Ah, não. Tá feliz. Deixa quieto. Parecia que ela tava brigando, cara. Cadê a outra? Vem aqui. Deixa eu ver se tem como fazer isso perto dela. Na frente dela. Quero fazer na frente dela. As duas tão lado a lado, tipo. Ele veja uma, vai no outro, olha lá. Caraca, velho. Vem aqui em conjunto. Vem aqui em conjunto. Isso! Não, não. Vem aqui. Não saia daqui. Não saia daqui. E agora? Quem que eu traio? Quem que eu traio? Essa aqui é mais legal. Então vai ser ela mesmo. Olha. Olha pra trás. Olha pra trás. Veja essa cena. Veja essa cena. Ih, rapaz. Agora boiou. Agora boiou. Caraca, velho. Ainda voltou. Ainda deu outra aí. Agora vai ser treta. Agora a treta está plantada. Pombinhos, pombinhos. Esse aqui deu briga. Cadê a outra? Vamos ver o que apareceu lá. Mudou alguma coisa no mundo dela? Não. Mudou nada. Ela ficou numa boa? Não. Ficou nada lá. Ficou triste, tadinha. Ela pediu desculpa agora, né? Porque homem vagabundo é assim mesmo. Vai lá. Trai. Depois vai. Desculpa. Ah, vai lá. Dá outro beijinho nela pra ela ficar calma. Vai. Não, ela não quer não. Sai fora, vagabundo. Você não tá beijando a boca da outra vadia? Ela vai pra ela. Vou recuperar isso aí de outro jeito. Vazou fora. No que não. Tá vendo? É isso que dá. Então se a outra não quer, a amiga quer. Eu não falei? Cadê a outra amiga? A amiga não quer nem ver essa cena. Bom, é isso que acontece, gente. Ela já ficou feliz. Já viu? O amigo aqui deve ter feito alguma coisa, né? Ó. O cara manja. A amiga deve ter feito merda aqui, né? Mas tudo bem. Vocês viram o que acontece, né? Ela fica triste, o humor muda e... Basicamente é isso. Eu pensei que ia ser pior, que ela ia chegar na porrada. Mas não chegou não, cara. Sai! Ah lá, tá vendo a reação dela? Ela fica brava com ele mesmo, cara. É um negócio legal. Senta aqui, fala comigo. Senão ele vai ficar triste. Ela tá um pouco se ferrando, você vê que triste também. Elogia atrás de ela. Ah, que seja, quer ver? Ah, amigável foi. O amigável foi. Tá indo bem, hein? Tá recuperando legal. Agora o romântico, eu quero ver. Ah, não quero. Ih, eu digo pra você uma coisa, cara. Caso perdido. Vai demorar agora, hein? Ah, então tá. Se não quer mais eu, então eu vou ficar com a sua amiga mesmo. Sua amiga mais legal. Vem aqui, ó lá. Tá vendo? Chupa essa manga. Ah, vai ficar bravinha? Ah, não quis, vai? E tá com nível mais alto. Ah, é, vamos voltar pra casa? Chega disso, né? A gente tá quase apanhando aqui da mulher. A mulher tá quase voando no nosso pescoço. Então vamos voltar e parar com esse negócio. Ah, dia tenso, né? Dia tenso e muito tenso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Game over. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de Sims 4. Foi um episódio doido e de relacionamento. Você pode ver, nossa senhora, como dá problema o relacionamento, né? Eu não entendo muito bem disso. Então eu vou deixar com você aí que entende. Pede aí pro Charlie Sheen aqui da depressão aqui, que ele te ajuda, rapaz. Deixa eu colocar tudo aqui no lixo, que isso aqui é bolo da última festa, cara. O Mark pelo menos vai limpar alguma coisa, né? Antônio, faz o seguinte, vem aqui e conversa com o Mark. Você é o tarado, filha da... Antônio, eu disse pra vocês, pararem de brigar, crianças. Crianças não brigam assim, ah, meu Deus. É que o Antônio é um homem muito honesto, entendeu? Ele não gosta de ver gente traindo ninguém. Aí começa essa briga do nada. Deixa eu ver se é uma coisa que eu nunca vi. Se tem como colocar outra pessoa pra entrar na briga. Eu acho que não, mas vamos ver. Não tem. No The Sims 3 tinha uma opção que você jogava e ele entrava. Ele entrava na briga também, cara. Ah, mas vamos lá, vamos encerrando o episódio por aqui, né? Apanhou pro Antônio, mano, ô louco. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like pra ajudar na divulgação. Um favorito e um comentário também falando o que você gostaria de ver em outras séries, entendeu? Ou nessa série também, claro. Então é isso. Até o próximo episódio, gente. Falou e até mais. Cara, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu não faço ideia. Eu acho que eu vou detonar pra geral, velho. Tá pensando, ô louco, mas o que é isso? Eu sou capetinha, conversa irritante. Até pegou fogo aqui. Queima, queima que não é de Jesus. Queima, 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 queima. E aí E aí Queima, 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 queima.